Você vai bater naquela porta e vai sair Seu coração vai achar que esqueceu de mim Ah, vai, vai demais Vai parar em algum lugar, encher a casa E vai gritar que vai beijar umas boqueradas Ah, vai, vai demais Você vai conhecer pessoas Mas na hora que você for se apresentar sabe o que vai rolar Alguém vai perguntar Ué, era você que namorava com, com, com Comigo sempre vão perguntar por que você não tá comigo Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá Quando acha que me esqueceu alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer cê tá comigo Sempre vão perguntar por que você não tá comigo Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá Quando acha que me esqueceu alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer cê tá comigo Você vai conhecer pessoas Você vai conhecer pessoas Mas na hora que você for se apresentar sabe o que vai rolar Alguém vai perguntar Ué, não era você que namorava com, com, com Comigo sempre vão perguntar por que você não tá comigo Deve ser ruim demais ficar solteira e não tá Quando acha que me esqueceu alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer você tá comigo Sempre vou perguntar por que você não tá comigo Deve ser ruim demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu, alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer você tá comigo Sempre vou perguntar por que você não tá comigo Deve ser ruim demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu, alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer você ainda tá comigo Quando acha que me esqueceu alguém vai te lembrar E mesmo sem querer você ainda tá comigo